Os homens têm um sistema. Com a sua ajuda, nós podemos fazer isso provável. É por isso que você ainda está vivo. Não, obrigado. Você é o que está no espaço. É por isso que surgiu essa lenda aí. Aquela coisa, de repente. Se eu vi duas macumbas e uma escada pararem na minha frente, aí eu vou evitar. Pega uma casca de banana que você comeu, passa na verruga, vai em frente de uma casa que você nunca mais vai passar em frente, porque se você passar em frente de novo, ela volta. E joga de costas a casca de banana no telhado. Passa uma semana, a verruga cai. Eu provei isso. Estou buscando a explicação científica até hoje. Por garantia, eu nunca mais passei na frente da casa também. Um santinho que minha sogra me deu, porque já me ajudou algumas vezes também, o da Maria passa na frente. Rezam uma oração que está aqui atrás, pedindo alguma coisa impossível para tentar acontecer. Isso daqui para mim traz toda essa força que eu vejo nela comigo. E isso é uma coisa que eu carrego. Não que a gente não vai se ver daqui a 10 minutos. Agora nós já conseguimos poder seguir tudo. Até que você provee...